Cada vez mais as pessoas buscam novas formas de terapia, seja por ansiedade ou outros problemas emocionais. O atendimento pela internet é uma delas e são várias as opções. Tutorial no YouTube, aplicativos para celular e até sessões de terapia online com psicólogo. A gente tem uma série de projetos nessa linha de tornar a psicologia disponível para todo mundo que tem uma conexão de internet. Júlio Pereira é administrador de uma empresa que oferece ajuda online para quem quer controlar a ansiedade ou até cultivar o amor. Isso começou com uma série de aplicativos web, que são sites interativos para controle de emoções, para aprender, para ensinar as pessoas a lidar melhor com as emoções e também como baixar rapidamente um estado de muita ativação emocional ou se ativar. Manuela Ribeiro, estudante de jornalismo, prefere os vídeos disponibilizados em uma rede social. Tu começa a vir e já vai relaxando, vai se distraindo do que estava te deixando ansioso, estressado, enfim. Então, acredito que essa praticidade seja a principal vantagem. Segundo o vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia, os serviços psicológicos mediados pela tecnologia também têm muitos benefícios. A familiaridade que ele cria pelo fato de estar em um ambiente seu, mais doméstico, seu ambiente de trabalho ou a sua casa, ele vai se sentir muito mais à vontade e a questão da desinibição é mais evidente. Mas existem desvantagens também. Qualidade da conexão, a segurança dos dados na conexão. O Serviço de Atendimento Psicológico Online é registrado no Conselho Federal de Psicologia. Os profissionais precisam estar devidamente cadastrados nos seus conselhos regionais, assim como os websites. O Serviço de Atendimento Psicologia